Olá, meu nome é Agatha Takia, em nome do Instituto Tomiotak, eu gostaria de apresentar essa conversa que faz parte da websérie Entrevistas Interdisciplinaridade na arquitetura, que acontece no contexto das ações educativas do oitavo prêmio de arquitetura Instituto Tomiotak ExoNobel, que visa um debate e discussão sobre temas relevantes da arquitetura contemporânea. Hoje, a curadora do Instituto Tomiotak, Priscila Gomes, vai conversar com Mariana Efron, Martan Robay, Ruida Ayashi e Edson Monteiro, do Architecture Studio. Estamos muito felizes e honrados em realizar essa conversa que vai ter como fio condutor o tema Interdisciplinaridade e concepção coletiva da arquitetura. Eu gostaria de agradecer a ExoNobel, patrocinadora da oitava edição do prêmio de arquitetura Instituto Tomiotak ExoNobel e ao apoio do Consulado da França, em São Paulo, e da Afex, Associação de Exportação de Arquitetos Franceses. Já é de hábito do Instituto Tomiotak realizar uma série de diálogos acerca da produção arquitetônica contemporânea. Além de exposições com arquitetos como o Sanaá, Álvaro Siza, a gente já realizou um evento em torno da produção do Eduardo Souto de Moura. Essa série que a gente está realizando de uma, de um compilado de conversas com arquitetos franceses tem como propósito principal não só a apresentação de projetos recentes, mas uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre a forma de elaboração dos projetos e o cotidiano de prática profissional. Então, o tema interdisciplinaridade entra como foco numa ideia de pensar a produção arquitetônica em paralelo a outras formações e como o trabalho conjunto pode ser feito através de uma forma horizontal e coletiva de produção desses edifícios e espaços. Então, acho que a ideia está bastante colada com o cerne de fundação do Architecture Studio, que é um escritório que nasce em 1973, e a minha ideia é nós fazermos de antemão uma série de perguntas que vão contar um pouco desde o período de fundação até a forma como se estabelece esse cotidiano do escritório, e mais à frente a gente pode ir aprofundando, pensando questões relativas aos projetos e também à luz da fala de vocês, trazer outros elementos para a discussão. Eu começo falando um pouquinho dessa fundação em 1973 até os dias de hoje, porque há uma ideia de trabalho contínuo em três escritórios, né? Um que se estabelece em Paris, outro que se estabelece em Xangai, na China, e outro na Suíça. Eu gostaria de saber em que momento a decisão de estabelecer o escritório em três países se deu e como cada um desses escritórios atua em termos de particularidade. Em fato, nos três agências retracem, pela geografia, eu diria, a história de nossa agência. Então, ela foi criada em 1973 à Paris, com já a ideia de ser um grupo. Ela foi fundada por Martin Robin, com Rodotis Nadeau, que l'a rejoint très rapidamente, e Jean-François Bonn. E a três, eles têm esse projeto de ideia de concepção coletiva. Depois, nós todos foram cooptados, em períodos diferentes, a partir de três agências de três pessoas, a rejoint, no início dos anos 80, em períodos onde nós somos hoje, que nós ocupamos. E nós todos, aqui, eu fui, eu mei-víi, eu fui estagiaire antes de ser associado. Mariano é aqui, ele foi arquiteto, ele foi criado, ele foi criado, ele foi criado. Whitson foi um arquiteto, ele foi criado. E então, essa ideia de formar de jovens arquitetos e que eles se tornem, quando há uma afinidade intelectual, artística, concepção com a agência dos futuros associados, foi née desde o projeto de 1973. Agora, depois, por que nós estamos indo à Shanghai? Há uma data clé na história da agência, que é o Parlement europeu de Strasbourg. É uma das datas clés. É um projeto que, por definição, tem uma vocação europeia e, então, em uma certa medida, internacional. É um projeto muito grande, que faz, para a escala de Europa, 200 mil m². É um projeto muito grande. É claro, para a China, é um projeto médio, em termos de tamanho. E então, esse projeto nos deu um partenário possível para projetos internacionais. Em 2001, nós ganhamos o Conceptual Master Plan para a World Expo à Shanghai. E então, Shanghai, que preparou a sua candidatura, foi decidida de lançar um concurso. Nós fomos alunos do concurso. E Shanghai ganhou a candidatura para a World Expo 2010, com nosso Master Plan. Nós fizemos essa oportunidade e outras invitas às concurses para estabelecer nossa sociedade à Shanghai em 2005. Em 2005, nós já tínhamos duas pessoas. E hoje, nós somos uma trentinha de pessoas à Shanghai. E então, por isso, nós trabalhamos em vários países sem estabelecer as agências. Nós temos, às vezes, de resident architects que podem ir se instalar nos campos e seguir os projetos. E então, há workshops que nós podemos fazer com nossos partenários. E Zug é uma das etapas mais recentes, porque nós estamos construindo. Nós temos, em Zurich, um projeto que é um projeto de bureau. Aqui o Martin Robin, que vem de chegar, ele foi anunciado que ele está lá. E então, você tem a maneira como nós somos. Nós não somos muito formais, nós somos muito formais. E então, lá, você tem uma conversa que nos parece muito. Eu queria mencionar que o corpo de arquitetos estão em 20 nacionalidades, acredito. São de diferentes nacionalidades, com cerca de 150 arquitetos atuando em conjunto nessas três unidades. Mas, já, você tem quatro nacionalidades aqui. Não sei porque... Nós temos duas nacionalidades. Então, Wilson, você tem... Eu sou o Cap Verdea. Eu sou o Libanês e o França. Martin, ele é franco-français. Moitinha. Moitinha. Eu sou francês e eu sou argentino. Vocês vêm em Buenos Aires. Eu queria saber, além da questão geracional e de diferentes proveniências, se vocês trabalham com profissionais de diferentes áreas que não são arquitetos, e como se dá o desenvolvimento dos projetos atuando com profissionais de formações tão dispares? No sentido, como se dá a questão da rotina de desenvolvimento? Como se dão os momentos de pesquisa, prototipagem? Como é esse estudo que antecede a elaboração do projeto? E o fato de sermos uma equipe, nós trabalhamos muito facilmente com outros, pois temos sido formados para trabalhar em grupo. Então, já, o grupo é aberto, por definição, a outros. Então, já, é o começo de uma possibilidade e possível de trabalhar juntos. Para trabalhar em equipe, é absolutamente necessário ter uma metade, senão eles não poderiam trabalhar juntos. Então, a metade é basicamente sobre o fato de que nós somos um grupo e um grupo. Então, para compartilhar, e é central a uma metade, e todos os projetos começam com uma partagem de contextos, e contextos no sentido, do contexto físico, do contexto político, do contexto econômico, cultural, no sentido mais grande. Então, a gente é uma coletiva, mas a coletiva, a coletiva, a coletiva, a coletiva. Então, os projetos são apresentados, e uma vez por semana, nós nos reunimos todos juntos, todos os associados e equipe de projet, e a coletiva. Nós fazemos a coletiva. À nove horas, todos os lundis, nós começamos a trabalhar todos juntos, por exemplo, para desenhar as grandes direções dos projetos. Essa forma de trabalho, realmente, ritmo a vida da agência. E nas reuniões de trabalho, são convidados todos os intervenores do projeto. Os associados estão em face das equipas. Nós trabalhamos todos juntos, os arquitetos, todos juntos, não importam o tempo, não importam o tempo, não importam o tempo, e a gente vai começar a gerir os projetos que vão ser reuniões a várias vezes, antes de ter rendu de cada face. E basicamente, eu diria que são um desissão central do trabalho do trabalho coletivo. E a gente reivindica o fato de não ser eficaz. Porque, obviamente, não é necessário trabalhar assim. Não é a solução a maisável. mas, é um grande prazer, e é melhor melhor para a construção da arquitetura. Então, nós nos entouramos de especialistas, também, bem-entendu. E, é verdadeiro que, hoje, por exemplo, como o parlement europeu de Strasbourg ou o Théâtre National de Bahreïn, precisamos de experts em termos de acoustica e em termos de luz. E, para não citar que isso, nós nos entouramos de engenheiros de estrutura que são muito talentos, muito fortes, e outros engenheiros. E, então, nossa maneira de trabalhar em grupo, é também uma maneira de trabalhar com as outras disciplinas da arquitetura, e inclui os paisagistas, que podem também ter uma maneira de ver o espaço que é em complementaridade com a nossa. E, para complementar, eu diria também que esse multiculturalismo que nós temos, é a dizer, ter várias identidades, várias nationalidades que colaboram com o mesmo projeto, isso, met de novo projeto por si mesmo, porque nós temos todos de origem cultural diferentes, que pode ser que enriqueçante quando nós fizemos um projeto e quando nos reivindicamos também, o fato de ser uma agência internacional e que pode ter um projeto ao mesmo momento em curso na África, na América Latina, na Asi ou na Europa. Eu gostaria de retomar um termo que foi colocado, que é a dimensão da eficácia. Porque tem, no processo de coletivização e horizontalização da arquitetura, se estabelece uma outra lógica, inclusive, de divisão de tarefas e não segue um molde que a gente vê se replicar já há muito tempo de escritórios pautados por um nome ou por dois nomes de grandes arquitetos. essa forma de produção quebra um pouco com essa lógica de um escritório pautado por um grande nome que é, digamos, recorrentemente aquele que dá a cara do escritório. Nesse caso, vocês estão indo na contramão dessa forma de ordenação recorrente dos escritórios. e aí, uma coisa que eu gostaria de colocar é como vocês lidam com a dimensão da autoria dentro dos projetos e quais são os principais desafios para fazer dessa horizontalidade uma prática que esteja presente desde o processo de pesquisa até o projeto final, até o momento de elaboração do projeto final. Isso é o assunto do problema porque o autor do projeto aqui é a arquitetura Estudio. É uma marca? É uma marca. é uma sociedade. Nós compartilhamos ideias comuns e nós trabalhamos em comuns. realmente, o trabalho em grupo é um antidote ao das posições narcisísticas de voz dos criadores. Então, quando Martin falou de eficacidade, é claro que o grupo nos faz discutir, mas há cada reunião de concepção coletiva, 15, 16, 13, 18 cérebros que trabalham juntos. Então, se voar entre nós e trabalhar entre nós para encontrar soluções que não envisagidas auparavent, situações que são todas ou de colocar em causa das situações que há sempre alguém mais inteligente ou, nesse momento, de lucididade, que pode nos fazer refletir sobre nossa créação. então, é verdade, é verdade, que os problemática dos criadores, de sortir de nos égos. eu como que há um e que as associadas são integradas totalmente da arquitetura da arquitetura de achedindo a uma ideia de uma ideia de um E nós temos sempre conciliado à agência o trabalho de a mão, com um desenho que é skete, que é fechado, que é fechado, que superposa, e, em mesmo tempo, uma grande rigueira na produção de outils informáticos. Mas, para nós, nós reflexionamos com a mão, porque a mão vai muito rápido, ela vai quase que o cérebro. E é assim que nós chegamos a conversar e a poder intervenir sobre um desenho, que é o desenho de uma séance. Então, nós sortamos de uma séance de concepção coletiva com um desenho que não tem de autor, outro que todos os que estavam na séance e que, talvez, durante a semana, irão mudar o mudançar, o mudançar um pouco. E é uma métodidade de desenho comum. Todo mundo desenha com um compartilhamento de código. Então, todo mundo... E a métodidade construiu a partir da ideia de que que cada um pode visualizar o que o outro reflexionou. Então, nós saímos de nós mesmos o que pensamos, nós projetamos. E é o nosso interlocutor que pode ver tudo o que nós fizemos. E a métodidade construiu sobre essa ideia de que cada um pode visualizar o que nosso partenário está fazendo. Mas é complicado de explicar porque, quando um jovem arquiteto chega à l'agência, ele faz aproximadamente 3 meses para compreender a métodidade. Então, explicar como assim, em 5 minutos ou em 1 hora, você explica que é difícil. É difícil, é complicado. En effet, é complicado porque, eu acho que na sociedade moderna, nós estamos muito mais acostumbrados a ser cada um com os recursos que lhe pertence, cada um adresse e-mail, cada um telefone, cada um carnet de croquis. E quando chegamos à l'agência Architeto Studio, nós temos, na mesa, que, por favor, um calque a zero, onde não sabemos qual é a mão que foi sobre, porque é feito de essa repetição, de sobreposição, de sur-écritura. E, ao mesmo tempo, nós temos uma complementaridade de uma agência extremamente ouverte, onde nós temos uma única adresse e-mail de compartilhamento de um projeto, onde não há de elementos para a agência, não há de clés. A agência, é um open space, onde o bureau dos associados ou o bureau de um jovem arquiteto estão no mesmo espaço, sem uma marcada, sem dizer que há de coisas que nós podíamos cair. Não há isso, não há isso, a agência. E isso faz que, mesmo se é três meses depois, para ter a mão e a compreensão, isso quer dizer que a liberação de outros elementos que, às vezes, nós estamos acostumbrados, é necessário, mas, ao fim, nós nos percebemos que isso é extremamente eficaz. Nós temos todos as mesmas informações, as mesmas données, e, ao fim, claro, o mesmo ouvido que é de fazer a arquitetura compartilhada. Dentro dessa prática, vocês acham que esse processo também ajuda na ideia de ter uma experimentação constante e uma inovação que surja dentro... Vocês acham que esse processo gera uma abertura para que os projetos ganhem mais ousadia e caminham por rumos que, dentro da organização hierárquica usual dos escritórios, isso não se dá? Sim, mas, certamente, é central, porque há sempre alguém que ajuda a repousar nossas limites. E aí, Roida vai virar um dia e vai me dizer em reunião, mas Maria, não pode ir além disso, isso, nós conhecemos. E o outro dia, eu diria a Whitson, e o outro dia, Whitson me diria, mas Maria, não pode ir. E o outro dia, eu diria que... Seus que os collectivos pousam a ir ao-delá de nossas limites, o que dizemos que... De qualquer maneira, e... De vez em se fâcham quando dizemos isso, não? Mas... E... É... Os collectivos que nos fazem dépassar nossa mediocridade. Isso é uma boa frase. Os collectivos que nos fazem dépassar nossa mediocridade. Os humanos. Os como todos os outros. Os trabalham todos juntos. Há sempre alguém que tenha a lucididade de nos dizer que vamos ao-delá de nos limites. Eu citeria um exemplo que a gente entre nós bastante, que vai nesse sentido. É o exemplo do caio que lemos sobre o arco, o ricochete. Quando trabalha juntos, o que reagir, reagir para pôsar a ideia, transformar a ideia. Algumas, ele não começa a zero, mas a ideia de transformar a ideia, como um ricochete. É como um caio que vai sobre o arco, o passe de ricochete ao ricochete e o améliore, o améliore a cada vez. E temos também outra imagem, é o fil rouge, é o fil tendu. É a-t-à-dire que estamos no fil e tenta de ir ao longo do projeto, esperando que o fil não vai casser. É a-t-à-dire que vamos sempre à la limite. Vamos tenta, vamos tenta, vamos tenta, vamos tenta, vamos tenta de ir à la limite do que podemos fazer. Mas eu acho que Martin disse o importante que permite um pouco explicar como isso se passa. É a-t-à-dire, o conceito e a ideia, que nos primem a forma. E, souvent, há alguns arquitetos que são os autores unidos de seus projetos. Eles começam com a forma. E é uma sorte de gê, como assim, de uma forma. E essa forma vai um pouco evoluir. Nós, o que nos permite evoluir muito rápido, é que nós nos trocamos os conceitos, ao départ. E, de esse croisamento de conceitos, pode nair uma ideia nova. E essa ideia nova vai buscar uma forma nova, uma maneira de se exprimir por espaço e por arquitetura que é nova. E, em isso, isso se torna um pouco expérimental. Mas essa ideia de colocar a ideia d'abord, a ideia débata, a ideia transformada, a ideia échangada, é a ideia da conceptualização, antes da forma, é o que nos permite existir como grupo, d'abord grupo de ideias, e, depois, de trabalhar na formalização, sempre em grupo. Mas o préalável é sempre o conceito. Mas o conceito se adapta justamente ao contexto. É a dizer, depois, vamos ver como isso pode derivar, mas, na realidade, nós aprendemos muito do contexto. E, nos perguntas primeiras, o contexto é convidado a nos livrar seu mensagem, a nos livrar a maneira que a sensação poética, e a que nós queremos deschifrar. E, então, é nosso partenário, o contexto, em seu sentido muito grande do termo. Eu sei da dificuldade de colocar isso em palavras e tratar desse processo, porque a conversa acaba se tornando muito conceitual e retórica, e é muito mais fácil a gente fazer isso à luz de projetos e exemplos e tratando de especificidades mais concretas. Mas eu acho bastante importante contar um pouco desse cotidiano, porque até a escala do escritório, para jovens arquitetos brasileiros, é muito inusual. Ele tem um perfil de escritório que, normalmente, a gente não vê se realizar aqui no Brasil por uma série de dificuldades. Então, tratar dessa prática para jovens arquitetos que estão vendo pela primeira vez a produção e entrando em contato com o que é a forma de colaboração presente no cotidiano de vocês, pode ser muito rico. Então, foi a partir daí que a gente resolveu trazer. Eu sei da dificuldade, Marta, de colocar isso de uma maneira muito sintética, mas mesmo que a gente pontue, é importante ter isso como um lastro para a nossa conversa, porque eu acho muito rico e muito diversificada a forma como vocês tratam essa prática cotidiana. E aí, só complementando, o projeto do Parlamento foi mencionado já na conversa como um marco para a internacionalização do escritório. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre a história desse projeto e por que ele acabou se estabelecendo como um marco nessa internacionalização. O Parlamento Europeu, o projeto é um concurs muito interessante, a gente ganha, a chance de ganhar. E é verdadeiro que o programa tinha uma página. Então, foi um concurs que tinha... É verdadeiro que hoje, temos 100 páginas, 200 páginas. Então, foi um programa em uma página, o Parlamento Europeu. E é realmente... O que é que é que é que é que o Parlamento Europeu? O que é que é que é que o Europeu? Não sabia. Não havia de imagem de l'Europe. Então, a essayado... A muito discutir, a muito trabalhado, a lu bastante sobre o baroque, sobre o classicismo, etc. E a... em relação a lot de fo пожалуйста, o classicismo e o baroque. C'est-à-dire que o corpo central, o classicismo representado por o rei, e o cercle. E o baroque, que é a anamorpho do cercle, que é o ellipse, com o cendro, etc. E aí, tem CEO de B, certinho, o viu cự, feito por um cubo que era Céléro-Sardu, que era aqui, que era bem. E assim, a partir do lá, Então, nós temos, no Parlement, desenvolveu fortemente essas duas ideias do cerco e da ellipse, do poder central e do poder democrático, em schématizador, obviamente. Mas isso nos conduz à imagem do Parlement, que vocês podem ver em plano mas... E uma imagem que vai seguir... E é muito contextual também, porque você vê que não há uma forma geométrica, a limite nord ou menos nord de imagem, a limite, a limite, que não é definida por uma forma geométrica. Então, temos uma façada completamente aléatória com a relação à nature, e você vê a parte ronda, que corresponde à toda a parte administrativa, na qual a criada uma cura elliptica, que é aberta para a população de Strasbourg. E então, essa cura é aberta, então, as pessoas vão fazer o bairro no dimanche, e vão entrar no Parlement. Então, isso me parece muito interessante de poder acceder, de poder acceder, de poder acceder ao Parlement, à a população. E aí, depois, há uma cultura, também tem uma nova arquitetura, tem uma cidade em um set de quilts, tem um set de quilts, tem rios, tem lugares... Tem pras, tem pras muito grande. Vou te deixar essa a de dar... Está aqui. Então, o que o que Martin tinha dizendo, é que, quando eu disse, que o bairro, que eu disse, que é aproximadamente 200 mil m², que é uma grande échela, é uma nova arquitetura, mas é ainda bem como um plano urbano. Você vai ver que há uma grande rua, há uma placa, que é a placa em ellipse, que é aqui. Então, nós temos o hemiciclo, há de ruas transversas. E então, a imagem seguinte é a que vai mostrar como são os espaços. Então, lá, é o hemiciclo. E depois, lá, são todos os espaços ao longo do hemiciclo. E depois, temos uma rua, que é a rua intérieure, completamente vitrada, e que redone uma espelha, porque nos grandes bâtimentos, temos que chegar a s'orientar, e temos que ter esse prazer renouvelado da promenade urbana. Você pode remontar a sala, com o eclairagem, lá, certo? Olha, só, lá também, há as duas figuras. Essa sala é completamente contenu dentro de uma ellipse, a parte muito, 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 que dá um acelaragem, sem nenhuma, na sala, que é uma demanda dos deputados, para ser sempre bem, a televisão. Então, há uma espécie de lice, que é um grande luminária, e, por exemplo, os deputados, poderes centrais, são organizados por uma forma circula. Então, tudo se descreve como assim, no bâtimento. Você pode revenir à a imagem do primeiro? A primeira, eu acho. A primeira, eu acho. A primeira, é transparente. A primeira, que é interessante também, porque lá, é a vista da cidade. Os deputados, quando eles se promedem na cidade, eles voam essa façada. E, como os deputados trabalham tarde, nós queremos criar algo de muito transparente para significar o trabalho dos deputados. É-à-dire, há alguns pontos, não não se devinem, mas há alguns pontos de acelaragem, que eles voam. Há alguns pontos, vocês podem ver, há alguns pontos, e esses pequenos pontos reagirem em função da intensidade do debate dos deputados. Quando os deputados dormem, a sala é noira. Quando os deputados falam e se excite, a sala é luminosa. Então, há uma espécie de interação com a vida de Strasbourg. E, é interessante, porque eles trabalham muito tarde. Há muitos jogos, para contar milha. É também um projeto muito narrativo. Nós estamos na narrativa. E na parte ronda, como vocês viram, dentro da sala principal, a parte ronda que vocês percebem no mais alto de imagem, na realidade, ela não é terminada. É para dizer, a Europa não é feita. E, então, há todo um monte de estruturas vindo para acolher outros programas futuros. Seguindo a linha, para a gente conversar sobre mais um edifício que acredito que tenha também a dimensão da colaboração, nesse caso, a colaboração se deu junto com o Janouvel, que é o Instituto do Mundo Árabe, também um projeto já não tão recente de vocês, mas eu queria pontuá-lo, contar como se deu essa colaboração, e quais foram os principais entraves e desafios para a realização, como se deu a admissão de apropriação, inclusive, de elementos arquitetônicos da cultura árabe, que eu acredito que são bem determinantes nesse projeto. C'était un concours qui a été lancé. Il y avait déjà un projet, para contar um pouco a história, ele havia já um projeto feito por um outro arquiteto, e quando Mitterrand foi ele, ele pareceria que o ministro da cultura, Jacques Lang, convenia o presidente de lançar um concours, porque o projeto foi considerado por ele como não bom, o que era verdade. E, então, há esse concours, há esse concours, e a apenas, há menos de três semanas para fazer o concours. Há menos de três semanas. Então, nós estamos aqui, na mesma agência, Nouvelle, Nouvelle-Soria, Nouvelle-Soria, e, então, a feito esse projeto, eu devo dizer, noite e jour, durante três semanas. Nós trabalhamos quase no noite e jour, nós dormíamos muito pouco, isso foi um momento muito bem interessante. O conceito de o Instituto do Mundo Arabe, há vários elementos, é, 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 syncroce, eu fizutos até hoje, graça, isso mesmo seni, tecnologia. E na cultura arabe, o moucharabia é uma coisa que todos conhecem, o controle do soleil, controle da luz, a proteção e a luz. E então, a tentado de encontrar algo que relia à la fois a tecnologia e o moucharabia, o que você vê aqui, nessa imagem. Então, a tecnologia, é mobile, ela se abre e se ferma em função do soleil, há uma célula elétrica, é como um aparelho de foto. Quando há um luar que passa, ela se ferma quando o soleil chega. Então, isso dá também uma imagem, essa é a biblioteca. Isso dá também um aspect curioso, porque essa geométria da cultura arabe, essa geométria, se reflete pelo soleil sobre os livros arabes. Então, a a escritura arabe, onde se projetam os os que você percebeu na tela. Eu não sei se é muito bem para ler, mas é muito bem. E então, o que há de bem, nos países arabes, onde temos a chance de viajar, eles se identificam muito a esse bátimento, porque eles mostramam de identidade arabe uma forma contemporânea e moderna. E é verdade que há muitos países que têm esse soucio de dizer, finalmente, como se relie a nossa identidade e nossa racine, portanto, sendo moderna, sem ser passeísta e nostalgie. E esse bátimento dá uma resposta. À cada vez que a gente nos diz, mesmo se não nos países arabes, a gente gostaria de ter uma resposta que reflete nossa modernidade, mas em mesmo tempo, nossa cultura e nossa história. E, realmente, esse bátimento vai muito ao-delá, eu diria, das fronteiras de nossa França e do mundo arabes. . . . . . . . . Uma experiência muito bem fascinante, tanto o trabalho também, porque uma vez que a ganhado o concurso, foi muito rápido. Três semanas e meia depois, nós tínhamos a dito de começar, então nós começamos o apel de offres, o plano de execução, etc. E tudo isso aconteceu aqui, na rua Lacuê, na nossa agência. L'organização foi bem, é a-t-se que, de um lado, a colocado algumas pessoas de sua equipe, a colocado a colocado algumas pessoas de sua equipe, e então, ele teve dois chefes de projet, um chef de projet que veio de l'architecture studio, que era muito jovem, e um chef de projet que veio de chez Nouvelles, que era muito jovem, e que a dirigido o chantier e dirigido a equipe de conception, sob, evidentemente, a férule de l'architecture studio, dos associados de l'architecture studio de l'époque, e de Nouvelles, e de Cersoria, que não se esqueça. Nós mostramos também essa imagem, porque, finalmente, é um bâtimento pré-parisien. E lá, essa grande façada de Moucharapier faz face ao campus de Jussieu, sobre o qual o qual a intervenu várias décennies depois. E então, há quando mesmo esse trabalho sobre um Paris das anos 60, 70, e lá, bom, ele é mais recente, o Instituto do Mundo Arabe, mas ele prend à la fois a cor do quai, sobre a qual ele se inscrito, é a primeira imagem que a mostrado, e ele faz um eco à l'universidade de Jussieu, e, finalmente, ele começa a criar um tessu urbão, um quartier, ou, antes, ele não havia realmente essa notion de place ou essa notion de vis-à-vis entre esses dois bâtimentos ou esses dois institutos parisiennes. E, então, em paralelo a essa façada, entre a rua parisiana que é à gauche e, de l'autre côté, o Jardin des Plantes, c'est un grand espace libre que l'on voulait retrait comme un grand jardin urbain parisien que faisait 600 ou 700 mètres de long ou 800 mètres de long. Donc, c'était dans les concepts du concours, tout à fait. Et, je dirais, malheureusement, il y a eu un concours de l'université qui est indépendante dans toutes ses actions et dans toutes ses volontés. L'université a lancé un concours pour une grande bibliothèque qu'ils ont mis en plein, enfin, elle n'est pas faite encore, qui est en plein milieu de ce jardin, donc ce qui tue complètement le parti urbain de cette zone-là. L'architecte, il n'est pas pire qu'un autre, c'est big, donc ce n'est pas le sujet, mais quand même, c'est une grave erreur. Et donc, on s'est battu beaucoup, nous et le ministre et Jacques Lang, encore, il y a eu des lettres récemment au ministre de la Culture et au président, pour dire que c'était une vraie erreur urbaine, une vraie erreur architecturale de créer ce projet, quelle que soit la qualité de l'architecte. Nous mentionons ici deux projets que se donnent dans un contexte européen. Et il y a, dans le portfôlion du scénario, une variété de projets qui sont réalisés en localités distinctes, principalement avec différences de étude de contexte. Je voulais parler, par exemple, des projets chineses, ou des projets que vous voudriez mentionner, comme ça, c'était un jour, on avait gagné un concours à l'agence, alors c'est un petit peu romancé, on avait gagné un concours à l'agence et on a dit, tiens, la Chine, la Chine, et j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller en Chine ? Il y en a un qui est devenu associé d'ailleurs, qui a dit, oui, moi d'accord, je vais en Chine. Donc, on a défini un budget, on n'avait aucun projet, on n'avait rien, on ne connaissait personne. On a défini un budget, et donc, Gaspard Jolie, qui est devenu associé, est parti en Chine pendant un an et demi. Et c'est là qu'on a un peu compris la Chine de l'époque, qui n'a strictement rien à voir avec la Chine d'aujourd'hui, mais strictement rien à voir. Je ne parle pas d'économie, je parle de manière d'être et de facilité de communication, même si on ne comprend pas le chinois, ça n'a strictement rien à voir. Donc, on a fait quelques très beaux projets, quelques très grands projets. L'un des projets qui nous a le plus occupés à un moment donné, c'était un projet d'urbanisme, c'était l'exposition universelle de Shanghai, 2010, juste après les Jeux Olympiques. Donc, ça, c'était un grand projet qui était basé sur vivre ensemble. Comment vivre ensemble ? On croirait presque un thème de la Biennale de Venise. Better City, Better Life. Better City, Better Life. C'était typiquement un thème de Venise. Donc, c'était très écologique, Better City, Better Life. On commençait à partir très fortement d'écologie. Donc, nous, on a créé des corridors urbains. Il y a eu énormément de conférences avec des experts du monde entier. Les Chinois ont fait bien beaucoup de monde. Ça a été très, très intéressant. Voilà, ça, c'est un des projets qu'on n'a pas pu réaliser comme on voulait, mais qui s'est fait pour partie, qui a quand même servi de base à l'exploitiversel. Sinon, dans les projets, dans les projets importants, il y en a beaucoup. Il y a le musée. Voilà. Ah non, celui-là, il est très bien. C'est le centre culturel de Jinan. Jinan, qui est une capitale à peu près au centre, 300, 400 kilomètres de Pékin, Beijing. C'est un centre culturel en voie de Thibault. Et aujourd'hui, c'est, voilà, voie l'entier. La tour que vous voyez au fond est en train de se construire. Elle est finie au niveau grosseur, mais les façades ne sont pas faites. C'est un projet, c'était vierge, c'était un champ. Quand on est arrivé, c'était un champ. Il n'y avait aucun bâtiment. Et aujourd'hui, c'est vraiment comme ça, tout est construit. Et il y a la gare TGV qui arrive là. Donc, ça va à une vitesse dingue. C'est un bâtiment aussi de taille qu'on ne connaît pas en Europe. C'est-à-dire que la bibliothèque a la taille du centre Poupidou, le théâtre a la taille du centre Poupidou, les archives ont la taille du centre Poupidou. L'ensemble du projet fait 500 000 m² de programmes de 80 000 m² chacun qui sont à l'Utd. Donc, c'est une taille très différente qui se répète dans toutes les provinces de Chine. C'est ce programme. Donc, on en a réalisé un autre d'ailleurs dans notre endroit. C'est assez compliqué. On apprend beaucoup de choses. Ce qui est génial en Chine, c'est qu'on apprend. Alors, on essaye de donner quelques lignes. On apprend beaucoup de choses, ne serait-ce que même techniques. Parce que, par exemple, quand on sur ce projet-là, les façades avaient essayé d'aluminium découpées d'une manière assez complexe et on a réussi à faire des prototypes de 6 mètres par 6, vous l'avez tous vu, de 6 mètres par 6. Il y en a un qui venait de Guangzhou, du sud, un qui venait de Beijing, je crois qu'il y en a un, le troisième venait de Shenyang. Tout ça est venu sur le chantier et ça, ce n'est pas du tout la même méthode que chez nous. Nous, on a défini exactement ce qu'on voulait mais on n'a pas du tout défini la manière de fabriquer la chose. Donc, on a eu trois technologies totalement différentes pour un résultat tout à fait identique. Vous ne les expliquerez pas parce que c'est assez compliqué mais c'est très curieux et c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu faire. Il y a une usine, ils ont créé une usine à Pékin pour faire ces panneaux qui sont des centaines de milliers de mètres carrés et il y a des millions de points de soudure. Donc, ils ont fait quelque chose que ce serait impossible à faire dans un pays entre guillemets développé, c'est-à-dire avec des structures fortes parce qu'il y a des gens qui ont soudé, 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 des centaines de milliers ou de millions de points de soudure pour uniquement souder des lames d'aluminium et un petit élément qui relie des deux lames d'aluminium. Donc, les soudures, les soudures, les soudures, les soudures, sans fin. Ça, c'est quand même assez miraculeux quelque part, c'est magique. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça en fait. On va raconter énormément d'histoires. Mais, je peux dire sur le devenir de ces projets, je ne sais pas bien. Non, ce n'est pas bien parce qu'il n'y a quand même pas de programme à l'origine. Il y a des musées mais la Chine a beaucoup changé aussi. Les programmes chinois ne sont pas les mêmes. Les mondes ne changent plus le temps. Et quand il disait la Chine a changé, on était en train de parler les 25 ans. Oui, en Chine, on peut dire que la France a beaucoup changé et les vrais fils probablement dans ces derniers 25 ans. Par la même vitesse la France. Ce qu'il y a de fascinant en Chine, c'est la vitesse à laquelle les changements arrivent. Et même les changements politiques. C'est-à-dire quand tu vois l'évolution politique de la Chine entre le Parti communiste il y a 30 ans et le Parti communiste aujourd'hui, le premier secrétaire du Parti aujourd'hui et le premier secrétaire du Parti il y a 20 ans, ça n'a strictement rien à voir. Avant, on pouvait parler du communisme avec des gens du Parti de manière libre. Aujourd'hui, ça n'a pas intérêt. en termes, as questions ambientales qui sont-à-dire qui sont-à-dire qui sont-à-dire une référence des élèves. Et dans une planète fragilisée, on a l'obligation de réagir le plus rapidement possible pour réparer les dégâts que nous avons causés dans ces dernières décennies. Ces dégâts s'expriment de manière diverse. À Buenos Aires, par exemple, il y a un problème qui est la forme urbaine complètement détériorée par une explosion de la ville. La ville s'est étendue sans limite et sans contrôle et a généré des situations très étranges comme des discontinuités urbaines avec un bâtiment plus bas, un bâtiment plus haut. Ce qu'on a essayé dans ce bâtiment, tout d'abord, c'est avoir une réponse urbaine pour harmoniser et générer des façades dans toutes les pignons aveugles. Donc, il y a à ces moments-là que je dirais qu'il y a à partir d'une étude contextuelle et de pouvoir continuer des lignes avec une grande abstraction. Ce sont des lignes ouvertes et des courbes ancienaires. Cette double peau qui, à l'ère de la révolution digitale, va permettre à toutes les personnes qui travaillent à Buenos Aires dans un climat très tempéré de travailler ou à l'intérieur ou à l'extérieur en étant protégés par ce système de double peau qui peut s'ouvrir, qui peut se fermer et peut permettre de sortir avec un iPad à l'extérieur sur une terrasse et travailler. Par ailleurs, c'est qu'on voit cette image, ce qu'on a fait. On a développé aujourd'hui, on a des étudiants à l'agence qui préparent deux tests. une est liée à l'habitat participatif, l'autre est liée au développement des études paramétriques pour générer des enveloppes performantes. Et ce que vous voyez ici, c'est un enveloppe généré en paramétrique. On l'a étudié pour permettre de maîtriser et contrôler 78 % des apports solaires directs sur les façades du bâtiment. Ce qui permet une économie très grande de la gestion du bâtiment. Et par ailleurs, ce qui produit une peau complètement vivante. Ce bâtiment n'est jamais le même à aucun moment de la journée, de l'année. Et par ailleurs, ce qui nous a fait penser l'autre jour quand on a envoyé la fondation au taquet, c'est que par ses courbes et par sa morphologie en venant d'une conception complètement abstraite, on peut établir un rapprochement. Donc, on voit que les solutions très abstraites sont très cohérentes avec des logiques contextuelles. Et ce sont des situations qui nous aiment particulièrement. Je vais faire une question très breve juste pour nous finaliser à propos de deux bras du bureau qui sont le cas en Veneza et le Mercredi qui ambos sont instants de pesquise et de discussion. je voudrais que vous racontiez un peu comment ces deux initiatives et comment elles rétro-alimentent la production du escritory. Tout d'abord, on doit vous expliquer l'origine de ces deux situations. Ils sont nés pour nourrir notre vie quotidienne. Donc, les Mercredi d'AS sont nés pour échanger. On habite des amis, des architectes talentueux à l'agence à discuter dans un échange complètement informel et il y a des moments superbes parce que ce n'est pas le cadre d'une conférence magistrale, c'est un des cadres d'un échange entre pairs et ce n'est pas une conférence, c'est un échange très cordial. Après la Biennale de Vénice, elle est née comme une situation d'échange. La Cassie est une maison commune conçue pour l'échange et c'est difficile de se rendre compte de ce que ça veut dire jusqu'au moment qu'on la visite et on voit comme les espaces communs et les espaces privés se mélangent et à partir de cette maison commune d'échange, on a généré l'idée de faire ces expositions et il y a quelques semaines, on a inauguré les jeunes architectes européens qui sont des expositions bouleversantes et ce qu'on a vu à la Biennale de Vénice qui est très intéressante où à partir de la problématique de la planète fragilisée avec ses problèmes environnementaux et ses problèmes sociaux, on voit beaucoup des architectes qui dénoncent un état d'abandon ou l'état de l'art sur certaines situations. On est très contentes avec l'exposition qu'on a produite cette année et les années dernières aussi parce que des jeunes architectes vont au-delà d'un constat et produisent des situations inouïes, nouvelles qui permettent de trouver des solutions pour essayer de réparer les situations de crise dans cette planète en générant des architectures inouïes, émouvantes et des projets architecturals très engagés. Et on pourrait quand même dire avec toutes les expos qu'on a commencé par une exposition sur les jeunes architectes chinois. Vionise est une chambre d'écho très médiatique qui fait que les lauréats chinois sont devenus des grandes vedettes en Chine. on a commencé par les jeunes architectes chinois, puis les pays arabes, puis les africains, puis l'Amérique latine et maintenant l'Europe. Et c'est quand même très différent. On ne peut pas avoir… Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces continents, pour schématiser pas forcément des continents, enfin, ces continents ont une vision différente de l'architecture et une approche différente de l'architecture. Et l'Amérique latine a été, pour moi, je ne sais pas, c'est sans doute l'exposition la plus intéressante, la plus émouvante et la plus engagée. Il y a eu l'exposition des Chinois aussi, c'était tout à fait passionnant parce que c'était le début des jeunes architectes chinois. À l'époque, quand on a fait l'exposition, c'était des instituts. Les jeunes architectes chinois libéraux n'existaient pas. Il y en a eu trois ou quatre. Ils faisaient des petits projets, mais qui étaient dominés, qui étaient sous domination des grands groupes. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas totalement libérés. Donc, le fait de faire ce concours et de présenter leurs projets, tout leur nom a été quelque chose de tout à fait exceptionnel et maintenant, la Chine, ça y est, elle a pris son essor, y compris au niveau de l'architecture. Et les pays arabes, etc. Donc, ce qui était bien, c'est de voir la différence entre tous ces pays et ce que je ressors, je reviens, c'est l'écologie, évidemment, est un des thèmes les plus essentiels et je redis un petit peu de ce que j'ai dit, c'est que les pays les moins développés sont ceux qui ont une approche la plus importante sur la prise en compte de l'écologie pour des raisons que l'on comprend bien, c'est-à-dire que l'écologie, elle aide à vivre ou à survivre. Donc, l'écologie dans les pays africains, elle est subsistantielle, ça permet de récupérer les matériaux, etc. L'économie circulaire en Afrique est quelque chose qui est totalement naturel alors qu'en France, l'économie circulaire, il y a 25 livres qui sortent tous les trimestres sur l'économie circulaire et tout ça, c'est un travail complètement… C'est très différent. Il y en a qui est dans la réalité et d'autres qui est dans la réflexion. Donc, ces projets, ces concours étaient passionnants. C'est vrai que ces deux événements, ils montrent, ils rejoignent le but de notre discussion, c'est-à-dire la conception collective, c'est ce que nous pratiquons ici à l'agence entre nous, les associés ou les architectes d'architecture studio. Après, il faut arriver à un moment qu'il faut l'ouvrir et cette ouverture vers des échanges avec nos pères, nos collègues architectes ou d'artistes ou des gens qui n'ont rien à voir avec l'architecture et aussi avec les expositions que nous faisons par exemple à Venise, ça nous permet d'être encore une fois à se mettre en cause, à se questionner plus que le questionnement qu'on peut faire nous-mêmes ici sur notre projet. On peut extrapoler et aller sur des questions plus universalistes, si on peut ainsi le dire, comme Martin vient de bien parler. et Wilson, moi, si vous voulez venir sur une chose qui s'est peut-être connectée à ce moment avec le début de notre conversation, c'est l'effet d'être un collectif, l'effet de générer une architecture de groupe nous donne une logique de travail différente. La vie de l'agence n'est pas liée à la vie d'un geste créatif d'une personne. Donc, au-delà de la production d'une œuvre, tout ce qu'on fait c'est la création d'une culture partagée. Donc, ces événements nourrissent profondément une culture partagée qui est notre culture du groupe. Donc, on génère un événement qui va devenir une source de culture partagée. Je vous remercie beaucoup la présence de vous et cette possibilité de débattre. C'était très important, très instigant. Je pense que aussi pour ceux qui vont accompagner la entreviste, vont venir nouvelles questions et procurer la minuissance de certains projets qui ont été referés ici. Je remercie à l'équipe du Institut Tomiotak aussi. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada